Ode o tigar? Ode o tigar? Se for sempre ajudado de uma forma privada, é o tigar. O mais importante para fazer esse movimento, é os oxos, se não houver essa posição no meu oxo em cima, ela tira perto de qualquer momento, então eu vou usar os oxos em cima para fazer e manter o chameiro, você tem o chameiro, ele cai.